E a região do semiárido nordestino que sofre com a seca terá um plano de reestruturação produtiva. No programa Bom Dia, Ministro, desta terça-feira, Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, disse que na próxima semana, representantes dos governos federal e estadual, além de pesquisadores e agricultores, estarão reunidos em Petrolina, Pernambuco, para discutir o assunto. Nós estamos discutindo, para a formatação de um grande programa, é aquilo que a gente poderia chamar de um programa de recuperação ou de reestruturação produtiva do semiárido. Porque, infelizmente, essa seca fez com que a gente perdesse muita coisa que foi construída nesses últimos 10 anos. Muito do crédito do Pronaf, do Pronamp, que o agricultor tomou, ele perdeu nessa seca. Então, nós vamos, sim, apresentar um programa de reestruturação. Enquanto a chuva não chega, nós vamos continuar com as ações emergenciais. Estamos discutindo justamente aquilo que a gente chama de política de reestruturação produtiva do semiárido e uma política permanente de convivência com o semiárido. Nós vamos, obviamente, ter que oferecer linhas de crédito muito especiais e muito subsidiadas para a recuperação do rebanho, fornecimento de sementes e uma política permanente para a forragem dos animais. E aí